Oi gente, feliz Natal! Eu sei que já passou o Natal, né? Mas hoje é Natal, mas vocês estão assistindo esse vídeo, já passou o Natal, mas passando aqui pra desejar Feliz Natal, mesmo que passou o Natal. Feliz Natal pra vocês, né? Hoje é 24, véspera de Natal. Natal é hoje, amanhã, amanhã é Natal, vamos partir da meia-noite. E aí a gente vai passar o Natal lá na minha irmã, minha mãe vai pra lá, a gente vai fazer uma ceia lá, uma ceia assim, né gente? Porque não tem pirô, não tem pirô. A ceia pirô, né? A gente vai fazer uma janta mesmo, minha irmã parece fazer o fricassê, foi, a gente ia fazer a lasanha, não deu certo. Ia ter lasanha também, mas não deu certo. E aí eu tô fazendo bolo, tô fazendo dois bolos aqui. Acabei de chegar da rua há pouco tempo, fui comprar a decoração. Decoração não, gente, porque assim, eu ia alugar uma decoração, e aí não deu certo, e aí eu deixei pra cima da hora. Então eu fui hoje mesmo, correndo. Comprei só um TNT de mesa, três, seis bolas, bolinha pra encher mesmo, e quatro taças. Eu acho que só foi isso, gente, só pra enfeitar a mesa pra dizer, né? Porque, vocês sabem, a gente que inventa tudo em cima da hora, né? Só dá nisso. Só a gente mesmo, um pouco da família. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tô terminando o bolo aqui, tá? Tô terminando o bolo e é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Ó, tô aqui decorando o bolo. Esse bolo aqui, eu abri, ele é de laranja, os dois. Ficou muito. Então eu fiz dois bolos, duas formas. Aí aqui, gente, é só o leite condensado e creme de leite. Ó, aí eu só vou colocar aqui no meio mesmo, usei todo. Ó, a bagunça já tá essa louça. Esse aqui é só de bolo e do almoço. Ó, usei esse aqui, a forma, a outra forma. Esse aqui eu fiz o bolo e esse resto é do almoço. E leva um baixo brincando lá na área. Sim, aí eu vou colocar esse aqui assim mesmo. Vai ser simples, não vou colocar a cobertura por cima, nem nada. E o outro eu vou colocar chocolate e o morango em cima. Eu vou ver aí, vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente, eu fechei aqui e ficou assim mesmo, ó. Eu vou deixar assim, ó. Ele tava querendo quebrar, gente. Quase quebrou na hora que eu fui colocar, ó. Só com recheio no meio mesmo. Eu não vou colocar recheio por cima. Ó. Depois eu vou, ó, recheiei bem. Depois eu vou limpar. E aqui eu vou rechear de chocolate por cima mesmo. Esse eu não vou colocar no meio. Todos os dois é bolo de laranja, gente. Todos os dois. Já confeitei os dois, ó. Já confeitei esse. Coloquei chocolate. Ele tinha um buraco. Aí sobrou chocolate. Eu coloquei todo. E esse aqui, ó. Vai ficar assim mesmo, esse aqui. Esse aqui eu tava pensando, gente, em colocar várias uvas, sabe? Mas eu esqueci de comprar uva. E eu acho que a uva não ia ficar. Só se fosse no meio, né? Era muito feita. Sabe o quê? Eu ia ter comprado muita uva. Ele botava uns moranguinhos assim, né? Pra ficar bonito. Ah. Eu deixo tudo pra cima da hora. Esse morango eu acho que fui comprar agora. Achei agora, gente. Treze reais. O mais barato que eu achei. Os outros eram as quinze, dezesseis, dezessete. E os morangos podres. Esses aqui ainda tá pobrezinhos aqui do lado. Ai, que demoram um absurdo os morangos. Eu lavei. Olha. Né? Os de baixo ali, eles escondem, gente. Mas o resto tá bom. Eu já lavei, já. Eu só não tirei daqui. Vou colocar aqui. Gente, olha isso. Olha o que eu inventei. Ai, eu fui colocando os morangos, né? Ai, eu lembrei que tinha essa uva aqui. Aqui, ó. Dos meninos. Eu lembrei que tinha. Ai, eu disse. Por que não, né? Até que ficou bonitinho, gente, né? Eu gostei, ó. E ficou tudo melado. Eu já limpei aqui por fora. Mas aqui dentro tem problema, não. E esse aqui ficou tão sem graça, assim. Ai, eu coloquei uva. Eu saí furando e coloquei. Mas aqui, eu furei demais. Essa aqui entrou demais. Pra não ter que... Porque se eu colocasse ela solta, elas iam cair, né? Ai, gente. Ficou bonitinho. Vocês gostaram? Tá bom, né? Tá bom. É só pra família mesmo. Tá ótimo. Ficou assim, gente. Ó, isso eu tampei. Eu tinha pedido de rana. Só que o de rana é bem grandão. E eu achei que não cabia no meu prato. Sabe? É um prato que eu tenho grande. Aí eu coloquei o outro aqui. Aí eu fechei todinho com alumínio. Aquele. Pra não ir aberto, sabe? Pra não ir aberto. Pra pegar poeira ou algo do tipo. Então, eu enrolei todo de alumínio. Botei alumínio todo aqui. E depois eu coloquei aqui. E esse aqui vai bem fechadinho. Aí isso aqui dá pra ir no chão do carro. No porta-mala. Tranquilo. Não derrama nada, não. E aqui as coisas. Isso aqui é presente que eu comprei pro meu irmão. Comprei uma camisa pra ele. Isso aqui pra minha irmã. Eu comprei uma sandália aqui ali, ó. Da molequinha. E comprei... Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu comprei essa sandália aqui pra ela. Que já tava aberta, gente. Que foi a time que rasgou. Eu achei muito fofo. É simples, mas é lindo, ó. E... Comprei também esse vestidinho aqui pra ela. É muito lindinho, gente. Muito lindinho. E esse aqui, gente. Foi o que eu comprei no shopping. Tá novinho. Não usei, tá? Eu fui usar o outro. Só que é grande, gente. É demais nela. Aí, então, dá esse cílio. Esse conjunto, vocês lembram? Aí eu vou dar pra ela. Aqui é o refrigerante, ó. Eu comprei três. E aqui a sandália dos meninos. Que eu vou dar banho neles lá e na minha mãe. Que eu vou passar por lá. Tentar as roupas deles. Chegou a Reca. Meu Deus, que lindo! Oi, amor! Oi, minha gente! Tiro! Amo, Ana! Oi, vaca! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Jéssica, ô, mulher! Quanto tempo! Oi, minha gente! Ela se assustou comigo. Que coisa linda, meu Deus! Mulher olhando essa minha bebezinha. Oi! Um cheiro, papinha, irmã? Ela tá um... É isso aí, tá ajeitando. Chegando, vamos começar a organizar, né? É só a gente mesmo, nós vamos organizar. Vamos botar aqui. Mostra aí, vamos começar a mostrar. Olha esse arroz. Isso aqui é o quê? Frickassé. É? Frickassé. Frickassé. Então, eu falei certo. Frickassé. É, eu falei certo. Eu falei o quê? Eu vou ser vendo o vídeo. Eu falei o quê? Acho que é frickassé. E como é? E como eu falei? E aqui é o quê? Aqui dentro. O ia no certo fazer a lasanha, foi para o maternão. Tem nada não, é só a gente, né? Tá ótimo. Né, Jess? Ô, mulher, fica com vergonha. Não, você tem a prima youtuber, mulher. Tem que acostumar agora. Ai, eu sou tímida. Mesa posta, ok. Ah, gente, ficou bonitinho. Simplesinho, né, Maísa? Bonitinho, né? Ficou lindo. Só faltou aqueles pratos, aquelas coisas. Ó, ano que vem, vamos baladar, né? A gente fala e não faz. Aí, tipo, eu boto a mesa com os pratos bem bonitos, gente. Ó, aqui tem macarrão, fricassé. Fricassé, arroz. É, a gente vai comer logo, porque senão não tem mais nada. Aí, o bolo que eu fiz. Aí, aqui o outro bolo, aqui, uva, fruta, as coisinhas, gente. Vinho, refrigerante. Só para tirar foto mesmo. É só a gente estar ali, né? É só eu, mãe, Maísa, Jess, e pronto. E Fabinho, e Dago, e a gente da família. E as criançadas. Sim, aí a gente vai jantar, né? E depois tem a sobremesa, depois a bebedeira, depois fecha, depois é isso. E depois som, descer, 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 descer no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Gente, tava sem o flash, mas tá bom, deu pra vocês verem, né? Ó a tua manga rosa. Não acabou, não acabou. Essa manga rosa, grangou. Brá, tu foi lá buscar, Brá? Lá no quarto, tem rio. Volta aí, Brá. Se eu lavar, se eu não, tem que lavar. É, aqui é do pé, aqui é do pé. Tu vai botar isso mais onde, Brá? Não cabe mais, não. Tá bom, é só... Tua cara, Brá? É uma torre, meu filho. Ele quer montar árvore de manga. Nem mostrou meu look. Meu look é simples, gente. É simples. Simples. Mãe, eu tenho que tapar ela, você acha bem mesmo. Caralho, eu já tenho que... Vocês estão bem? Mãe Jéssica, eu imagino a foto, a cara de mãe Jéssica. Vocês estão bem? Vamos comer. Comer, 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 comer. Não. Quer não? A primeira é da fila. A gente vai comer agora, a gente já tirou foto. Só a gente sem família, né? E vamos comer, né, mãe? E vamos comer. E vamos comer. E vamos comer. E tem churrasco também, né? Bora mostrar o churrasco. Aqui tem Jéssica. Tem Moana. Tem meu marido, tem meu padrasto, tem as meninas. E tem churrasco. Quem é o churrasqueiro? Ó, aqui, carninha. E vamos comer, ó. Vamos comer a comida de ovo. Churrascozinho, ó. Vem mais aqui. Isso aqui é o quê? É de porco. Vem, gado e porco. Também tem linguiça, tem coxinha. E amanhã tem mais, né, Braia? Tem. Começou agora. Começou agora, né? A gente começou? Tem um Papai Noel aqui, viu? Mostra aí. Tem mais criança do que a gente, né? Então, uma, duas, três, quatro. Deu aí, Sté. Cinco, seis, sete, oito crianças. Ai, Moana, gente. E nove crianças aqui. Que é isso, menina? E dez. E nove. Você tá bonita hoje, só hoje. É câmera nele, câmera nele. Um, dois, três e... E nove. E o menino, sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu seus meninos para o nosso bem. Vai na terra mais... Ai, meu Deus! as boi aqui tá brincando, as crianças brincando, tudo bagunçado já, minha maquiagem já tá lá no Better Bell, eu tô com cara de bebo, mas não tô bebo, porque eu não bebo, e os homens aqui, ó, o Cabeça Branca, meu marido, meu padrão, o Cabeça Branca, meu cunhado e minha irmã, eles não me conhecem ainda, eu sou nova aqui, ó, parece o meu YouTube direto, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu os seus meninos para o nosso bem, mas na terra bate o sino, é assim que canta? É assim que canta? Sim, sim. Sino de Belém, já nasceu os seus meninos para o nosso bem, Mas na terra bate o sino, alegre a cantar, abençoe teus meninos, esse é o nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém, na minha irmã, não me conhece, canta? Gente, hoje é outro dia, tava gravando ontem, ai meu Deus do céu, Tira aí o nome desse menino, pelo amor de Deus, tira. Não, 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 não. Vou botar aqui, ó. Tetinha, pega aí, Tetinha. Bota aí no chão. Olha só, não. E quem quer ver o seu lado, mulher? Quer ver a tua cara. Pega ela aí, mulher, bota ela do outro lado. Ah, não tem não, ó. Tô cheia de brilho ainda de ontem, meu Deus do céu. Eu não tava com som, gente, aí não dava pra gravar nada, hein? Meu celular também tá descarregando. E o meu carregador tá no carro do meu marido. Mas ele tá vindo, ele foi pra casa, voltou. Já já vai aumentar o som aí, não pode. Olha, gente, esse é meu fã, meu primo. Sabe o que você é meu primo, né? Ele assiste, gente, meus vídeos, né? Não assiste? Não assiste? Ele tá com vergonha. Eita, o som do carro. Vai sair. Já vão embora. A reca. Ih, vai com porta mala aberta? É. O tio vai embora. Tchau, tia, Tetinha. Tchau. Já voltou, não? Tchau. 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 Estou indo embora. Vem cá, gente. Pegando a minha. Bom, já vai. Ó, cada um que só manga, presente de Natal. Manga. Tchau, Natal. Tio. Ô, tio, você ganhou o que de presente de Natal? Você ganhou o que de presente de Natal? Manga. Manga. Tchau. Tchau. Tchau, Ana. Tchau. Vai pra onde, não? Tchau, Ana. Todo mundo branco. Olha a arrumação. Dê um oi aqui, tio. Tio. Dê um oi aqui. A câmera. O que é isso? O que é isso? Ai, mamãe, parte goianinha. E a menina vai rindo. E a menina vai rindo. Aselera, acelera. Vai. Ó o muro. Ó o muro. Ah, mamãe. Ó a mamãe, mamãe. Ó a mamãe. Ó a mamãe. Ó a mamãe. Olha o dono do som. Olha o dono do som. O que é isso, Caio? Foi tudo tudo que tomou. Gravei já. Menino! Olha a reta ali, ó. Fecha o portão. A porteira, aliás. Agora vai ligar o som. Caio, vai ligar ali o som. Eu sei, é meu irmão. Parece comigo, né? Sabe que é linda? Olha só, coisa linda. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Oxi, Maria. Titia Pico, Titia Pico, 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 Pico. Titia Pico, Titia Pico, Titia Pico, Titia Pico, 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 Pico. Minha filha chorando. Vem aqui, mãe. Chega. Vale pela mão, mãe. Tchau. Tchau. Vai embora. Vai embora. Tchau. Chega, pai, irmão. Chega. Quero não, quero não. Chega, pai, irmão. Chega. Chega. Gorda. Gorda. Olha as criilhas. Ei. Vem. Vem. Tá e me dormiu ainda. Mãe. Bora. Agora a gente vai embora, né? Bora. Bora, bora cuidar, gente. Agora a gente que vai embora. Acabou. Foi bom enquanto dourou, né? Dormi aqui. Eu fui pra casa. Você mora longe, né? É. Gente, hoje já é outro dia. Eu acabei não gravando mais pra vocês naquela hora que eu falei que embora. Já tava indo embora. Fui pegar as coisas, né? E eu não gravei mais. É muito, gente, lá no Natal. A gente se divertindo e tudo. Porque tinha som. E poderia dar direitos autorais. E teria que colocar as músicas e ficava sem graça. Então, Maísa gravou, tá? Maísa gravou muito, muito mesmo. Era o tempo todo minha lá gravando. O link vai estar aqui. E o canal dela é Maísa Mãe de Duas. Mas o link do canal dela tá bem aqui, tá? Não, aqui não. É aqui. O link tá bem aqui. E vocês vão lá. É Maísa Mãe de Duas, tá? Que ela gravou muito, muito, muito. E eu não gravei mais por esse motivo, né? Porque fica dando direitos autorais e tal. E essa foi a nossa cena. Foi muito bom. Foi simples. A gente entrou doido e decidiu em cima da hora, sabe? Leandro, que vez que Deus quiser, eu vou fazer aqui na minha casa. Não sei como vai ser, né? Aí a gente nem fez Amigo Secreto. Porque foi só a gente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like. Comenta aqui embaixo. E vão lá no canal de Maísa que tem muita coisa legal por lá. Tá? E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.